E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o SuperR e hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês E hoje vou trazer minha casa para vocês Algumas partes eu já não vou conseguir mostrar, tá? Tipo lá no fundo e na garagem que é lá embaixo Então, bora para o vídeo Voltei aqui para a garagem Aqui é a cozinha, eu já fiz um vídeo aqui Eu comecei assim, ó Eu comecei mais ou menos assim Então, aqui é a cozinha Aqui é o quarto da minha irmã O meu quarto, vocês já viram? Aqui é o banheiro E o que eu estou trazendo? Escada Aqui é a sala Aqui é a varanda Aqui é a casa da minha mãe Com o banheiro Vai levar a roupa da minha mãe Só saber aí Atender a luz da Ali é isso Apagou a luz Ava aqui Tem que abrir a porta é o sensor de... aqui é o nosso gigante, cara olha isso e na imagem da escada lá que eu mostrei a garagem aí eu mostrei hoje 3 likes 3 sim vamos bater o record e até mais fui